Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo essa torta, gente. Torta de sardinha. Olha que linda que ela tá. Quer aprender a fazer? Vem comigo. Ingredientes da nossa massa, da nossa torta de sardinha. Aqui eu tenho duas xícaras de trigo, dois ovos, uma xícara de maisena, uma caixinha de creme de leite, um copo de leite, um copo de óleo, uma colher bem cheia de royal e um temperinho desse daqui, sazão, a seu gosto. Se você não quiser pôr o sazão, pode pôr o sal. Aqui são os ingredientes do nosso recheio, da nossa torta de sardinha que eu vou estar usando. Aqui eu tenho dois tomates picados em rodelas, um pacotinho de queijo ralado, aqui eu tenho duas latinhas de sardinha, aqui eu tenho um pacotinho de molho de tomate pronto, uma caixinha de milho verde e aqui eu tenho uns temperinhos. Esse aqui é a gosto. Uma pitadinha de sal, uma pitadinha de curry, uma pitadinha de tempero baiano e uma pitadinha de orégano. Esse aqui é a gosto. Se você não gosta, não precisa colocar. Tá aqui então com a nossa massa, gente, da nossa torta de sardinha. Começo aqui colocando os dois ovos primeiro. Eu vou dar uma mexidinha nesses ovos aqui. Eu acredito que tá desmanchando, né, gente? Eu já coloco aqui um copo de óleo. Gente, só que esse copo de óleo aqui eu utilizo o mesmo óleo da sardinha, tá bom? Eu peguei o óleo das duas latas de sardinha, aí peguei mais um pouquinho do óleo de cozinha normal. É que eu gosto de colocar esse óleo aqui, porque daí ele já sai o gostinho, né, gente, da sardinha já. Agora eu vou tá colocando aqui o leite. Agora eu vou colocar aqui uma xícara de maisena, uns pouquinho já batendo. Agora eu vou misturar bem esse daqui e depois eu coloco o trigo. Eu já misturei bem esse, essa maisena aqui. Agora eu vou tá colocando o trigo aos pouquinhos e mexendo. Esses pretinhos aqui da massa, gente, é do óleo da sardinha, tá bom? Agora eu vou misturar tudo aqui, esse trigo, nessa massa, pra daí a gente tá colocando o creme de leite. Parabéns esse daqui, gente. Vou colocar o temperinho sazão aqui nessa massa. Agora eu já vou jogar o creme de leite aqui, já. Agora é só misturar muito bem, a nossa massa já tá pronta. Que massa linda que ficou, gente. Agora eu vou tá reservando, viu como eu falo bastante enrolado, gente, a minha língua? Ó, agora eu vou tá reservando essa massa aqui do ladinho. Não vou colocar o real agora porque eu vou mexer o... Vou misturar ali os ingredientes do recheio primeiro. Mas olha, gente, que massa linda que ficou, tá vendo? Agora a gente vai tá misturando aqui os ingredientes do nosso recheio. Então aqui as duas caixinhas de sardinha que eu falei pra vocês, ó. As duas latinhas de sardinha. Dá uma leve picada aqui, né, gente, né? E agora eu já jogo aqui uma lata de milho verde, ó. Já vamos tá misturando. Dei aqui, ó, um pacotinho de molho de tomate pronto, que eu já falei pra vocês, ó. E daí esses temperinhos aqui é a gosto, né? Vocês usam se vocês gostam, sabe? Nós vamos misturar tudo isso daqui. E daí esse aqui vai ser o nosso recheio da nossa torta. Então, a gente já misturei bem aqui, ó. Agora vamos voltar pra nossa massa. Vamos colocar o nosso royal aqui. Nossa massa aqui mexer, né? Bem. Olha como fica uma massa bem bonita, gente. Fica bem gostosa, né? Bem saborosa. Misturar aqui e a gente vai fazer a montagem já da nossa torta. Essa massa já tá pronta aqui, gente. Agora a gente vai colocar um pouco na forma, não tudo, um pouco só. Tipo um terço, mais ou menos. A gente vai tá colocando aqui na forma. Mais um pouquinho. Depois de cima a gente vai colocar bem pouquinho mesmo. Espalhar bem aqui. Mais um pouquinho. Depois de cima eu quero colocar bem pouquinho a massa. Quando ela se racha tudo por cima, ela vai ficar bem bonita. Agora, depois que a gente pôs essa massa, agora a gente polvilha um queijo ralado aqui em cima. Ó, gente, assim. E agora que a gente vai tá colocando o recheio. Colocar bem espalhadinho aqui, né? Por toda essa massa aqui agora. E aí E aí Vamos lá. Fica bem recheadinho, tá vendo, gente? Agora a gente coloca esses tomates aqui por cima. Se não quiser o tomate também não precisa colocar, é a gosto, você coloca o que você quiser, tá bom? Agora a gente vai estar colocando o restante da nossa massinha. A gente vai estar espalhando essa massa aqui. Deixa eu rastar bem aqui pra não aproveitar bem, né, gente? Não dá pra se producionar hoje em dia, as coisas estão muito caras. Agora a gente vai dar uma espalhadinha aqui. Mas também não precisa espalhar bem não porque na hora que for a só, se ela se rachar, ela fica bem bonita. Aí eu já deixei meu forno esquentando, gente. Agora eu vou estar levando pra assar lá uns 30 minutos mais ou menos. Aí depois de pronto eu volto com vocês pra gente ver como que ficou essa torta de sardinha. Gente, olha aqui a nossa torta. Acabei de tirar do forno, gente. Olha que maravilha. Tá meio quentinha ainda, ó. Olha como ela ficou bonita. Dá a impressão que ela se rachou, né? Mas vocês lembram que eu coloquei pouquinha massa mesmo por cima, ó? E olha os recheios, ó. Meio que vazou pelo lado. Olha que linda que tá. Agora vamos abrir, né, gente? Pra ver se ficou gostosa, né? Que só a boniteza não adianta, né? Vamos ver se ficou bom. Então vamos cortar um pedacinho aqui, né, gente? Pra gente ver como que ficou. Vem aqui no meio pra ver se sai com bastante recheio pra você estar vendo. Não tem uma espatulazinha. Vamos tentar tirar com uma colher aqui mesmo. Olha isso, gente. Ela tá quente, ó. Ela tá quentinha ainda, mas olha. Olha que suculenta que tá, gente. Olha isso. Ó. Fica super fofinha a massa dela, ó. E, ó, como eu coloquei bastante recheio, ela tá bem suculenta. Eu vou experimentar aqui pra mim falar pra vocês como que ficou. Olha isso. Vou experimentar pra ver se tá bom. Hum! Hum! Gente do céu, vocês não têm noção de como que fica essa massa aqui. Fica uma massa bem fofinha e fica uma delícia, gente. Hum! E bem suculenta, ó. Hum! Muito bom. Ó, gente. Que linda que ela ficou, ó. Olha lá por dentro, lá, a massinha, ó. Olha que linda que ela tá por cima, ó. Ficou toda rachada, ó. Ficou bem bonita, ó. E tá muito gostosa, gente, essa torta. Fica muito bom. Então, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Quem não é inscrito aí no canal, aproveita pra se inscrever. E desde já, deixa o seu like. E aí, ó.